O posto de gasolina em Mossoró aumenta o preço de abusivos. O pote de maconha é liberado no Equador. A polícia estadual multa a própria viatura. Isso e muito mais, agora não quer que é isso, gente. O posto de gasolina em Mossoró aumenta o preço de abusivos. O Procon estadual vistoriou 10 postos e apurou o alto preço da gasolina em Mossoró. Como a sede da Petrobras fica na cidade, o valor poderia ser um dos mais baratos do Brasil. Em 10 postos. Aonde foi, Quintininho? Em 10 postos do Rio Grande do Norte. Daí no jornal em São Paulo subiu gasolina. Em 10 postos. O que? Você não usa carro, não? Diga, eu estou no que sei, o que é? Os outros já sobe porque eles subiam. Ele está começando demais, corta. Essa da gasolina não vogou, não? Vogou, sim. Não é. Porque você não soube dizer. Pois diga, você que sabe. Eu não falei. Eu disse que no Rio Grande do Norte subiu o preço da gasolina. Mas não foi no Rio Grande do Norte. Foi aqui em Mossoró. 10 postos. E não é a mesma coisa. Uma daqueles que você frequenta. Claro que eu frequento que eu pego o táxi. Se for diferente, eu pego o coletivo, tem que colocar gasolina. Eu já vi pegar o coletivo no posto. Nunca vi um homem parar no posto que vai botar gasolina. Mulher. Com a ruma de gente dentro. Deve ser bobo. Mulher, quando eles terminam os passageiros de entregar aquela... Eles colocam outras... Aí eles seguem o posto que é pra colocar a gasolina no ônibus. Como é que ele vai levar sempre os... Calma, azul, calma. Quer bem dizer que nunca pode ser gasolina, não? Não usa gasolina, é óleo dízimo. Óleo dízimo? É. Então, se for óleo dízimo, então tem que passar por posto. Se for óleo dízimo, tem que passar pelo posto. Passa, mas passa cedo, de noite mesmo eles abastecem. Mulher se abastece, se abastece a qualquer momento, a qualquer hora. Porto de maconha é liberado no Equador. Os consumidores de drogas no Equador poderão portar maconha e outras em quantidades fixadas pelo governo sem serem sancionados. O Equador é onde? O Equador, pra mim, é a pessoa escorrer um arroz, algum macarrão... Aí é um escorredor no Equador. Porque o chefe é o chefe, meu. Quem comanda é o chefe. Ninguém pode dominar nada. Ninguém pode deixar nada. Plotocina baixaria. É o chefe. É o chefe. Considerado e respeitado. E com ele ninguém se mete. É mesmo? É. Você falou certo agora. Pode fumar, Jesus. Pode fumar à vontade. Tá pronto. Mulher, olha, eu vou dizer... Vocês falam sobre... Não existe mais esse negócio de maconha, mulher. Não é mais maconha. Sostou você. E é o que agora? Tá no tempo antigo. É um verde, hein? Tá no tempo antigo. Droga, maconha, não existe mais. E como é agora? Agora é novo lance. É novo nome. Como é o nome do novo lance? É, agora é mudado. A modificação mudou. Mudado pra quê? Rita. Tem gente que tem preconceito com a tatuagem. Pensa que tem preconceito com tudo. Tem preconceito até com transvestismo, mulher. Você não sabe? Com viado, com gay, com essas coisas. Nelson Mandela tá se enterrando hoje. E tem um paciente no Tarsis Maia. Muito mal também. Tá esperando só a hora da morte. O que vocês lamentam, não, a morte de Nelson Mandela? Eu não. Se já morreu, morreu em terra. Não diga isso não, Josué. Ele é humano, igual a gente. É, e eu também, eu sei que um dia eu vou morrer também. Eu sei também. Ele vai ser igual a gente. Você sabe por que foi que existe o amor? Assim, em paz, não. Por causa de Adão e Eva, que pecou, meu filho. Se não fossem eles dois. Quem pecou? Adão e Eva, e Jesus fez um contrato com o Pedro. Por causa de uma pedra. Se não fosse, nós tava todo mundo vivo. E o que que tem essa pedra com o Pedro? É, por isso que eu tenho raiva. Porque um dia que eu vejo Jesus, eu vou logo dizer aí. Jesus, deixa eu vivo. Bota logo numa santa ali, pronto. Não. Santa, Zuzu. Polícia Estadual multa a própria viatura. A Polícia Estadual está realizando a ação Segurança para o Segurança. A ideia surgiu depois que os policiais questionaram o fato de as viaturas do Rio Grande do Norte estarem todas sucateadas, sem condições de uso. Já que tem que multar o cidadão com o veículo irregular, os policiais resolveram fazer o mesmo com as próprias viaturas e fizeram multas nos próprios carros. É bem, muita besteira. Não, ele fez certo, Zuzu. Fez certo por quê? Fez certo, porque se fosse um carro de um cidadão, ele não parava. Mulher, eu vejo tanto acontecimento com você. Olha, o defeito. Você não soube não? Uma mulher em cima de um carro com uma ruma d'água. Os carros querem salvar a vida de uma mulher com as crianças. Uma ruma d'água nesse país. Você não soube dessa? Zuzu, tem nada a ver água com multa. Mulher, mas tem que salvar a vida do seu. Não, eu não sei, mas terminado, nós vamos atrás do bombeiro. Isso não é o efeito da maconha? Não, mulher, eu não estou em maconhada, não, pelo amor de Deus. Eu estou falando em câncer que tem água, que tem carro passando até por água. A gente está falando da polícia que multou a outra polícia porque estava irregular. Ah, pois se multou, então é um problema de policial aí. Não, a justiça para ser bom tem que começar de casa mesmo. Se a outra não estava certa, ele tem que... Deu tudo certo. Mostrar o governo que está errado. O policial viu que a viatura estava errada. Então, ele fez isso só para orientar a nós que o erro vem desde lá. E eles vão atrás do erro e amostram o governo, os poderosos, que está errado desde casa. Se em casa está errado, por que é que os de fora não erram também? Irine? É, e é bonito. Irine, mulher, você está conversando demais. É como o Jéssico disse, você fala demais, aparece um chucar. É por isso que o homem do chucar morreu. Foi três tiros que deram o homem do chucar. E o chucar, parece que o homem faleceu. O Zuzu, vamos deixar com essa bocha, vamos conversar direito. Eu estou conversando, na verdade, porque você também está conversando demais. Eu já estou com dor no ouvido. Encontra 30 pés de maconha. Lá na casa do Zuzu. Em área de... Serviço. Proteção ambiental. Pronto, lá na tua casa ambiental. Não, mulher, aqui não tem casa não. Aqui tem um carro que caiu pelo buraco. Então, porque ele vem fugindo da polícia. E é. Mulher acusada de encomentar a morte de familiar. Fronelinha, Zuzu. Fronelinha mesmo, é fronelinha. 13 de dezembro começa a festa posta do feriado de Santa Luzinha. Vai começar as festas de Santa Luzinha. Já vai terminar, Zuzu. Procomendaturas modificadas sem posto de combustível. Menina, o jornal dessa vez, vai de... Alvo de uma brincadeira de mau gosto, uma americana de 40 anos ficou com as nádegas coladas no assento do vaso sanitário enquanto usava o banheiro de uma loja nos Estados Unidos. Ah, passou duas semanas sentadas no Santá? Não, mulher. Foi duas semanas depois que aconteceu. Que ela começou a sentir dor? Foi, mulher. Aí que brincadeira foi essa? Porque acho que... Passaram cola? Por certo, que passaram alguma cola dentro do banheiro e elas ficam... Valeu. Será que não passaram cola aqui, hein? A minha não tem, não. Ainda bem. Logo também eu não fico muito tempo na privada. Eu saio rapidamente. E meu banheiro sempre eu mantenho o contato limpo. Vai dar pra não passar cola no seu banheiro? Não, mas eu não... Pra quando já chegar lá não ficar... Não, mas eu tenho cuidado no meu banheiro. Eu acredito. Eu tenho cuidado. Eu gosto de ir bem limpinho. Passar água sanitária. Aí eu boto desinfetante. Às vezes eu boto... Eu faço... Eu faço... Um replay todo na casa. Replay? Sim. Você bota o quê? Replay. Eu faço... Você sabia que... Não, a verdade é pra ser isso. A gente fuma, mas o cigarro é ofensivo. A gente fuma porque tem... É sem vergonha. De safadas. Não, vou logo dizer a verdade. Porque o cigarro tem nicotina. E aquela nicotina dá até a dor às vezes. Eu às vezes eu fico até pensando. Será que é do cigarro? Essa dor que eu sinto no meu peito. Será que é essa dor da coluna? Se é do cigarro? Será que é um comprimido controlado às vezes? Eu fico pensando. Porque eu tô magra. Às vezes eu fico pensando. Tá bom? É porque tem essas duas coisas que eu quero saber em minha pessoa. Claro. Porque se for, eu deixo todas as duas. E troco a vida pra frente. Porque eu quero viver. Porque eu quero viver. E aí